Bahia da Anistia, Massachusetts Acordou cedo É um grande dia pela frente, Mera Não quero dormir mais Café? Obrigado Está nervosa? Sou noiva do rei de Atlântida, Arthur Eu não fico nervosa Você sonha em unir os povos da terra e mar? Esta ponte que quer construir Eu não acho que vamos vê-la terminada em nossa vida Talvez A superfície teme Atlântida Ela teme há muito tempo Isso é um medo do desconhecido E Atlântida nunca confiou nos habitantes da terra É por isso que nos mantemos escondidos É hora de mudar isso Antes que cheguemos a um ponto Que não poderemos retroceder Guerra? Ontem A correnteza interceptou um submarino nuclear chinês Ele estava caçando Atlântida A correnteza é nossa força de elite Eles evitaram um conflito definitivo Mas existe muito medo e tensão E graças a tipos como meu querido irmão Orme A superfície tem vários motivos para temer Atlântida Meu reino é uma nação do mundo, Mera É hora dela assumir seu lugar no cenário mundial Precisamos assegurar a sensação e compreensão Antes que seja tarde demais Eu entendi o quanto é importante, meu amor Eu sei que para você é difícil entender Eu sei que odeio o jeito como me encaram Chamo você de sereia e... Eu acolho isso no nível mais pessoal, Arthur Juntar a terra e mar reconcilia seus dois lados Você é um homem de dois mundos e quer eles unidos Até lá, você não estará completo Eu quero que saiba que tenho orgulho de você E estarei ao seu lado em cada passo do caminho Grande dia Vamos lá encará-lo Estação Ondulação Embaixada Atlântida em Terra Seca, Massachusetts Caramba Beleza de lugar, né? Sim Beleza de lugar Adicione algumas pequenas lentes largas E poderíamos estar num filme do J.J. Abrams, né? Ray Delaney, Planeta Diário Olá Não posso acreditar que descolei essa matéria Atlantes, eles caminham entre nós, né? É um grande assunto, Sr. Delaney Ray Delaney, Planeta Diário Haverá uma oportunidade para entrevista? Eu adoraria ficar um tempo com Aquameu, sua namorada Sabe, a sereia ruiva Tenente Joana Stubbs, Marinha Real Real? Britânica, Marinha Britânica Estou aqui para assumir meu posto como ligação naval britânica com Atlântida Parece nervosa, senhora Isto é um grande assunto Eu sou Sark, o capitão da guarda pessoal do rei Nós estamos prontos para ajudar e guiar os visitantes à embaixada Obrigada, capitão Sark Estávamos tão nervosos quanto vocês Dois mundos se reunindo Estou certa de que tudo isso é pouco normal para vocês Esse lugar... Está em... Terra seca, não é? Mas não importa nossos habitats naturais Este é um elo entre os dois Como a praia Entre terra e mar É assim que o rei o descreve Você conhece Aquaman? Pessoalmente? É claro Eu sirvo na guarda do rei Estou bem assustada em encontrá-lo Ele é só um homem, Tenente Stubbs Um homem excepcional Um monarca Um herói Eu garanto Mas só um homem Somos todos humanos Meramente uma parte da humanidade Que escolheu viver nas águas e não no ar Você é muito bom em deixar as pessoas à vontade, capitão Sark Imagino que ambos somos, senhora Treinamento oficial Cabeças frias em situações intensificadas Você não é o que eu esperava Nem você Ah, eu acho que sua espera ansiosa acabou Nossa senhora! Ele é bem alto! Caramba! É uma honra tê-los aqui hoje Eu sou Arthur Curry Mas o mundo me chama de Aquaman Bem-vindos à Embaixada Atlante Vocês representam a imprensa do mundo E muitas agências internacionais Mera e eu Queremos lhes mostrar As instalações da ondulação E responder quaisquer perguntas A ondulação é uma iniciativa querida para o coração do rei Ele acredita que ela é uma oportunidade tardia De levar a Atlântida mais perto das nações de terra seca As relações entre mar e terra estiveram tensas por muitos anos A ondulação é um lugar de acesso Um ponto de encontro Aqui eu espero que possamos aprender um sobre o outro O povo de Atlântida entende pouco sobre a vida na superfície E eu sei que as nações da superfície nos consideram aliens e indiferentes O fim do medo começa nesse prédio Senhor Ray Delaney, Planeta Diário Permitiremos perguntas depois, Senhor Delaney Mas primeiro, está com fome? Ah, como é? Venham comigo, pessoal Sessões da estação são seladas e aquáticas Mas reservamos quartos secos Como este Para reuniões com visitantes da superfície Isso é camarão? Um tipo de camarão? Não tenho certeza Elocai Temperado com pimenta marinha e molho de crustáceo E o que é Elocai, Capitão Sark? Eu suponho que vocês chamam de... Lesma do mar Lesma? Piconque? Tem o banheiro por perto Sim, é só seguir à esquerda Além do arco, Senhor Delaney Se não for do seu agrado, Tenente Stubbs Eu acho que temos uns salgadinhos de queijo Eu não sei o que são salgadinhos de queijo Para ser perfeitamente honesto E eles parecem indignos Mas temos eles Capitão Sark? Minha senhora? Por favor, vá checar o senhor Delaney Não queremos uma crítica ruim de nossa comida É claro, madame Caramba Tenente Stubbs, da Marinha Real Marinha Real Britânica Madame É a mais antiga marinha do mundo da superfície Com um registro ilustre Não precisa do codinome britânica para ser identificada A Inglaterra famosamente governa os mares Não da mesma forma que vocês, madame Com respeito Você é bem jovem 24, madame Jovem Com um registro impecável de serviço Você recebeu a condecoração da rainha na formatura Não se preocupe Eu pesquisei todos os convidados em meticulosos detalhes Estava ansiosa por esse encontro, madame Existem alguns assuntos privilegiados da inteligência Que eu gostaria de rever com um Aquaman Talvez depois, quando for um momento apropriado Depois, é claro Por favor, tenente Experimente o Eloquai Vai descobrir Que não são tão desagradáveis quanto o senhor Delaney pareceu pensar Senhor Delaney? Está bem? Senhor Vermelho, o que é isto? Você pôs isso na parede? Putz Eu não sei de nada sobre... Por Netuno Eles parecem com... Explosivos? Não existe, Ray Delaney Seu corpo está no porta-malas do seu carro Na verdade, são deliciosos Ouviu alguma coisa, tenente? Alguém gritou? Não! Não! Guardas! Levem nossos convidados em segurança agora! O que é que... Rompimento no compartimento aquático Fique atrás de mim, tenente Melhor ainda Corra! Não sei quanto tempo eu consigo segurar isto Ah, meu Deus! Mera! Eu posso segurar! Encontre o culpado! Mera! Vardo! Quem fez isso? Quem fez isso? Sua majestade? O que? Ah, não! Não ele! De todas as coisas que ele pode perder Você é que mais machucará Você está aí Arraia negra! Você nunca para! Nunca para! Você pararia Se eu assassinasse o seu pai? Todas essas ótimas pessoas, Arthur Todos esses convidados Que você esteve trabalhando tanto Para impressionar Eles não sabem Seu segredo sombrio não é Não como eu sei Você é um assassino O boi nome é mim Que quer que o mundo o ame É um assassino Você quer unir a terra e o mar? Você ergueu este prédio Para sua inútil ambição Você está enganado O mundo tem medo de você E deveria ter Você nunca estará completo, Arthur Curry Nunca! Eu vim para acabar com o medo Um homem viveu uma morte violenta Arraia! Seu filho Sedento de vingança Busca o assassino Eu sei que está aqui E aplicou justiça Em memória de seu pai Mas o filho Cego pela perda Cometeu um erro Ele liberou sua vingança Ao pai do assassino Não! Pai! Pai! Isso Foi anos atrás Mas as chamas da vingança Uma vez acesas Não podem ser apagadas Isto É pelo meu pai assassino! Não importa Que lamentável erro As iniciaram Arraia! Não! Elas queimam Elas se espalham Round 2 Fim de jogo E consomem Todos que tocam Todos e todas as esperanças e sonhos Estação Odulação A embaixada atante na terra seca Tirem as pessoas daqui Onde está o rei? Lá dentro Preso na batalha com aquele verme do Arraia Negra Senhor, devíamos... Eu não morro de amores pelo povo da superfície soldado Mas se algum deles morrer aqui hoje Será a Atlântida que levará a Cuba Leve essa gente em segurança! Finalmente parece que você entendeu o que está acontecendo Leve, Mera Por favor Consegue tirá-la daqui? Ah, sim Bom, bom Obrigado Puts, o que você... Caramba! Vá! Seu pai não era inocente, Arraia E Deus sabe que nem você é Mas matar seu pai foi o pior erro que eu já cometi Tarde demais para remorso Sem remorso O ato me definiu Ele me mostrou o dano das consequências Ele me ensinou a responsabilidade e controle O garoto que matou seu pai não estava pronto para ser o Aquaman Mas Aquaman não existiria sem o fardo daquele erro Você fala Como se tivesse orgulho Não, Arraia Purificação Aquele erro me tornou o Aquaman Mas essa rixa eterna Chegará a nada Nada? Eu esmaquei seus olhos, seu bastardo Eu esmaquei sua missal egoísta De ser visto como um pacificador Eu o envergonhei aos olhos do mundo E parti qualquer esperança de união Entre a Atlântida e a superfície Olha o meu trabalho O mundo o vê como um bárbaro violento Que sempre temeu que fosse E irá me aplaudir Por acabar com seu reino de terror Está purificado, hein? Você é um tolo Ninguém se afasta de uma rixa de sangue como a nossa Se eu escolher parar Eu não Jamais Socorro Minha senhora Por Netuno Leve-me ao médico O que eu posso fazer? Não precisamos da ajuda da sua espécie O seu externoínio Que tudo o que representa É tudo o que importa Sei Se é assim que deve ser Isto acaba, Arraia Vá em frente, maldito Pelo amor de Deus Eu posso matá-lo e acabar com o ciclo Isso salvaria vidas E depois eu ainda seria Aquaman Com uma vida, responsabilidade, sonhos e um papel a cumprir no mundo Errado Errado Mate-me E você será eternamente manchado por esse ato Você não será mais o Aquaman Não mesmo Se eu matá-lo Eu estarei absolvido Entregue Meu pai vingado De todo jeito Moralmente Literalmente De todo jeito Eu venço Faça então Mate-me Depois o que? O que é você? O que significa sua vida? A única coisa em sua mente é vingança Mate-me E nada restará a você Eu tenho uma vida Um significado A única coisa que você tem é um estímulo para matar Seu paz E como irá me matar? Com isto? Uma bomba? Uma bala? Uma lâmina atravessada em meu coração? Um corte na minha garganta? Rápido Devagar Que possível jeito você poderia acabar comigo? Que remotamente o satisfaria? Eu estava errado Mate-me E não sobrará o nada Restará uma vida de desapontamento Nada que possa fazer a mim Jamais será o suficiente Maldito Você é vazio a raia E realmente sinto pena de você Sinto falta do meu pai Todo dia Lamento tirar o seu de você Arthur Você o deixou viver? A alternativa seria fazer coisa pior Bem Eu não o deixaria viver Você me ajudou Sem hesitação Qual é o seu nome? Jo... Ah... Tenentes Joana Stubbs Marinha Real Britânica Obrigado Joana Stubbs Eu queria mais pessoas como você Que bagunça Mark disse que ao menos oito morreram O que aconteceu hoje Não será bem visto pelo povo da superfície Eu sei Isso confirmará tudo que eles tinham medo Faremos o que a Atlântida faz Sobreviveremos Iremos reconstruir Seguirem em frente Crane para Blackjack Veículos se aproximando na faixa agora Entendido Crane Vigio prisioneiro Entendido Quem Diabos são vocês Poderíamos ser amigos Poderíamos ter interesses mútuos Vamos descobrir Repita Guerreiro da Superfície O que você acabou de dizer? Eu sou o Mark Comandante da Guarda Real Atlântico Eu sei quem o senhor é Não pode entrar nesse local neste momento O local é a Estação Odulação É a Embaixada Atlântico Senhor Mark Comandante Comandante Mark Neste momento É solo americano E nós temos jurisdição aqui Não pode entrar no local neste momento O que quer dizer? É território soberano de Atlântida Mano, isso pode ficar feio rápido Prepara a arma, cara Estava aqui ontem, certo? Viu o que aconteceu? Ataque terrorista, nove mortos, dúzias de feridos Estamos aguardando a cena O ataque foi obra de um habitante da superfície, soldado Uma criatura da terra A Raia Negra Precisamos reabrir a Embaixada e... Senhor, sua Embaixada está fechada Até novas ordens Temos que reconstruir Eu acho que foi claro, senhor Atlântida não suportará a tamanha Qual é o problema aqui? Meu rei Esse infeliz está nos impedindo de... Acalme-se, Mark Utz, é o Aquaman Todos fiquem frios, ouviram? Não podemos entrar? Ah... Não, senhor Desculpa Em nossa própria Embaixada O Departamento de Estado Revogou o status de Embaixada às 6 horas dessa manhã Nossas ordens são para não deixar ninguém entrar no local Senhor, não precisamos de um incidente nesse momento Não haverá um incidente Deus, vocês têm medo de nós? Eu... não quero Senhor, mas temos bons motivos Boston, Nova York, Metrópolis, Gotham e agora isto? Mark Leve seus homens daqui agora mesmo Soldado Com quem eu falo sobre isso? Bom dia Ah... É o melhor que você pode fazer, futuro marido Não é o mais caloroso bom dia que já recebi de você Eles fecharam a Embaixada, Mera Meu nado matutino foi maravilhoso, obrigada As focas estavam animadas, com notícias de cardumes vindos de bermudas E as aves marinhas cantavam canções de Havana Eles fecharam a Embaixada É claro que fecharam O que esperava? Eles são habitantes da superfície Eles se apoderam de uma coisa e se agarram nela como um caramujo Eu não esperava que eles rescindissem nosso status diplomático Depois de tudo que trabalhamos por eles De novo Habitantes da superfície Devia saber como eles são Você é um deles Ah, ai Eles temem Atlântida, Arthur Eles sempre temeram Atlântida e todos seus terríveis aquáticos e nojentos horrores que ela representa Exatamente por isso que a nossa missão era diplomática E por que era tão vital? Ou a Madame Embaixadora já ficou cansada de seu papel? Francamente, aquela fantasia de Aquawoman era humilhante E eu tinha zero interesse em explicar aos jornalistas Como eu conseguia manter meu cabelo tão cheio e brilhante Apesar de todo o sal da água Pode desempenhar o papel de diplomata mais uma vez? Sério? Você não vai desistir, não é? Não Nós só começamos E pode ser a coisa mais importante que eu já fiz O que diz muita coisa Sinceramente Eu não esperava que desistisse E o fato de não desistir É provavelmente um motivo de eu o amar Obrigado Vamos ter que ir a Washington Ah... Se devemos... Seria melhor um bom dia apropriado antes de partirmos Aeroporto abandonado, May A Raia Negra Tem outro nome? Não um que eu queira dividir com você Que legal Pode me chamar de Blackjack Quem são vocês? Somos a Nemo Significa nada Então... Temos feito nosso trabalho direito Foi um belo show ontem Destruir a Embaixada Atlântica sozinho Só um palpite Mas você realmente não gosta do Aquaman, não é? Você percebeu Estou esperando por uma explicação Estava sob custódia Vocês me soltaram Devem querer alguma coisa Fazer uma oferta de trabalho A Nemo poderia usá-lo Seus talentos Sua profunda inimizade com Atlântida Sobretudo seus talentos e sua vontade Solte-o Obrigado Mas não Obrigado Eu me viro sozinho Ei Ah Droga Que decepção Levou dez horas pra você se soltar Eu me soltei em duas Só estava esperando o momento certo Eu posso atirar? Espere É um homem com grandes capacidades, Aya Parece um grande desperdício Gastá-las com obsessão por vingança Quando poderia, está fazendo muito mais O que você disse? Hum... Atingia um nervo, hein? Aquaman Maldito seja A Nemo não morre de amores por Aquaman Mas o que você sabe? Ele está certo sobre algumas coisas Você está desperdiçando sua vida, Aya Negra Há um lugar pra você na Nemo Vamos ter uma conversa apropriada É... E depois? Depois... Vai conhecer o chefe Washington disse Então ela não ligou de volta? Não, cara Ela está fora da cidade Estou aqui para falar com o presidente Algum problema nisso? Opa! Falou, pessoal Obrigado pela visita Mas vocês tem que voltar pra barreira de turistas, tá bom? Mike... Mike! Olha pra eles Isso não é cosplay Primeiramente Não! Não é assim como as coisas procedem, certo? Entendemos, senhor Gundry Diga-me Como se procede a visita de estado de uma realeza estrangeira? Madame! Estou tentando ajudar Sou chefe de gabinete, entendeu? Normalmente eu não aprovaria esse tipo de abordagem Mas você é um rei Eu entendo Estou levando isso a sério Os Estados Unidos da América Não desejam cortar relações com o Reino de Atlântida Estou feliz em ouvir isso Atlântida quer nada mais do que uma interação pacífica com os Estados Unidos e o mundo Eu estou aqui para requisitar o reestabelecimento de nosso status diplomático E o recomeço do diálogo entre nossas nações Nossa embaixada foi fechada nesta manhã Isso não é um ato amigável Escute, sua majestade As relações nunca foram boas E isso é uma vergonha Durante a luta de seu povo pelo trono de Atlântida Cidades do litoral americano sofreram grandes danos Perdemos vidas, senhor Muitas vidas civis E não foi a primeira vez Sabemos tão pouco sobre Atlântida E o que sabemos sugere Que ela é uma real e presente ameaça a nossa segurança Deu muito trabalho para a pessoa dir As pessoas certas De que a embaixada em terra seca Era uma boa ideia O que aconteceu ontem nos fez arrepender desta decisão Um ataque terrorista em solo americano A Raia Negra é um criminoso Não um terrorista E sua animosidade comigo era pessoal Viu? Está admitindo que trouxe problemas com você E o que precisamos aqui é repensar Precisamos explorar outros meios de fortalecer contato com o Atlântida A embaixada está fora de questão no momento George, posso chamá-lo de George? Realmente não, mas tudo bem Senhor Gantry Para nossas nações serem amigas Como tanto queremos Precisamos de um lugar para nos reunir Um lugar para trocar ideias E aprendemos um com o outro É claro Também estou certa De que não tenho que lembrá-lo das vezes Das muitas vezes Que Arthur arriscou sua vida para lutar pela paz no mundo E a segurança dos Estados Unidos Madame, os serviços de seu noivo com a Liga da Justiça são exemplares E o presidente já mostrou sua gratidão em muitas ocasiões Esta não é a questão aqui A questão é a segurança E algumas garantias de segurança Senhor Gantry Estou tentando muito levar Atlântida ao palco mundial E dispersar o medo Vocês são os nossos aliados mais próximos Sabem também que eu sou cidadão americano Tenho orgulho disso Ajude-me a achar um meio de consertar isso Senhor, eu... Você mencionou a Liga da Justiça Se não confia em mim Pergunte a alguém que confia Eu sei que o Superman falará por mim O SS Portia Train Exército Operacional Atlântico Sul Todos pra fora! Segurem a sala de guerra! Que diabos nos atingiu? Mayday! Mayday! Portia Train! Tiro direto! Meia-nal! Casco rompido! Calma, filho! Calma! Vamos te levar para um... Ah, meu Deus! Em nome de Atlântida! O dilúvio vai para longe! Então, posso sugerir uma comissão para examinar os meios que Atlântida e os Estados Unidos possam... Que diabos! Agente Copeland? O que está havendo? Eu lamento, Sr. Gendry Arthur Curry, preciso que venha comigo Por quê? Estou prendendo sobre o ato patriota por crimes contra os Estados Unidos Resistência seria lamentável Esta é a Casa Branca O quê? 32 minutos atrás O SS Porsche Train Foi perdido contra os tripulantes no Atlântico Sul A responsabilidade pelo ataque foi reivindicada por Atlântida Isso não é possível Droga! Não conseguiu esperar? O que era isto? Uma distração? Você cometeu retaliação contra os Estados Unidos por fecharmos a embai... Não! Tire suas mãos dele! Isso é um ultraje! Pare, Mera! Arthur! Não faça nada! Você me ouviu! Arthur! Isto não pode ser permitido! Não faça nada! Isto é um erro! Nós iremos provar que é um erro! Só não faça nada, imprudente! Você espera que eu fique parada enquanto o levam ao gemado? Isto é exatamente o que eu espero que faça! Instalação de contenção do Departamento de Segurança Interna Hillcrest, Washington D.C. Sr. Curry, você ficará aqui por enquanto Existe algo... O que quero dizer é se tem alguma exigência especial O quê? Alguma necessidade biológica que devemos estar cientes durante a detenção Precisa de água? É claro! Se eu ficar com sede! Digo, você precisa que sua cela fique inundada ou... Bem, agente Copland! Eu queria um peixe para conversar! Talvez um pregado! E se eu for privado da canção da baleia a cada quatro horas eu ficarei furioso! Ah... Vocês realmente não me entendem mesmo, não é? Nem mesmo o meu senso de humor diante disso! Essa é uma situação desajeitada, senhor! Nem me diga! Queremos resolver sem mais incidentes! Isso requer sua cooperação! Que estão tendo? Senhor Curry! Senhor! Se a Atlântida afundou o SS Porsche Train e isso é um ato de guerra, os Estados Unidos da América têm todo o direito de detê-lo como líder de uma força hostil! E um terrorista! Não vamos nos esquecer disso! A nação de Atlântida não afundou aquele navio! Eu posso remover essas algemas! Assim como eu, flexionando meus punhos, eu poderia simplesmente sair de sua prisão e seria duramente pressionado para me deter! Mas eu não vou, porque não permitirei que as relações entre nossos países deteriorem ainda mais! Deixe as algemas! Considere-as um símbolo de minha disposição em obedecer, enquanto a situação é resolvida! Através do bom senso e diplomacia! Estou esperando com uma audiência com seus líderes! Eles não parecem ter pressa para falar comigo! Isso é um total outrage! Arthur foi levado para uma cela! Algemado! Arthur me disse, me ordenou! Para não tomar uma ação provocativa, apenas sentar e esperar! Estou inclinada a ignorar esta instrução! Essas pessoas são bárbaras! Habitantes da superfície, respiradores de ar! Primitivos e incivilizados! Eu quero achar seu presidente e jogá-lo através de uma janela! Provavelmente não é o melhor curso de ação, Lady Mara! Atlântida! Talvez não, Tula! Minha senhora! O rei me tornou regente de Atlântida! Assim, ele poderia se concentrar na iniciativa da superfície! Estou repentinamente ciente do peso dessa responsabilidade! O povo da cidade está em pé de guerra! Por conta das notícias, eles estão me exigindo que eu tome uma ação e liberte o rei! Eu raramente vi o ódio do mundo da superfície tão abertamente expressado! Mas estou consciente da ambição do rei em forjar a paz com a terra! Para ele se submeter à detenção, prova que ele está mais determinado do que percebemos! Ele quer que Atlântida seja inocentada da culpa por esse ato! Justificável! Essa justificação pode ser a coisa que abrirá as portas aos seus sonhos! Eu sei! Quando se tornou tão sábia, Tula! Certo! Quem teria pensado? Sorte que fiquei! O Arto teria feito uma escolha realmente ruim ao me tornar regente! Eu lembro de ir com você e o Arto ao festival do mar na Baía da Anistia! Isso foi apenas algumas semanas atrás, mas parece que foi há anos! Eu lembro do algodão doce, a melhor coisa que eu já vi! E jogar bola na praia com pessoas da superfície! Eu lembro de sentir grande esperança para o futuro! Tula! Você está investigando veracidade da alegação dos americanos, não é? Neste momento! Um sinal da correnteza, minha senhora! Eles estão se aproximando do local do naufrágio agora! Obrigada, Capitão Siron! Lady Mera, eu farei contato de novo mais tarde! Não faça nada imprudente! Comandante Mark, seu relatório, por favor! Estamos acessando o naufrágio! Atlântico Sul, naufrágio do USS Ponte Chartrain É uma cena desconsolada! Todas as vidas perdidas! Ninguém merecia isso! Nem a escória da superfície! Mark, eu peço extrema descrição! Navios de recuperação americanos estão nas proximidades! Já tivemos provocação bastante por um dia! Não sou estúpido! Resíduos mostram dano no casco, consistente com armas de plasma! Tecnologia Atlântico! Os arras sernais reais foram checados! Nada desapareceu! Nenhuma arma! Nenhum material de batalha! Bem! Alguém encontrou alguma, ou duplicou o efeito! O Dilúvio possui algumas! O Dilúvio era uma pequena célula extremista! E o Arthur os impediu! Talvez não tão pequena quanto ele pensou! Se eles tinham um estoque de armamento antigo, por que não dois? Comandante! O que é Mark? Uma espada de guerra Atlântico! Quinta dinastia! Uma peça soberba! Droga! Escute-me, Tula! Isso é uma relíquia de família! Inestimável! Nenhum soldado Atlântico deixaria ela presa no casco de seu alvo! Não houve luta nem pânico para a retirada! Isto foi deixado aqui, deliberadamente, para marcar o ato! Para indicar responsabilidade! Para desacreditar o nosso povo! Hã? Atenção! Forças Atlânticos! Rendam-se imediatamente! Mark! Comandante Mark! Responda! Submetam-se imediatamente ou encarem as consequências! Mark! Mark! Soldados americanos! Forças especiais! Fomos descobertos! Mark! Pare e recue! Você entendeu! Pare e recue agora! Não se envolva! Não se envolva! Mark! Você me ouviu? Comandante Mark! Sua tecnologia é impressionante! Obrigado por notar a raia! Os aviões furtivos albatroses podem ficar no ar por semanas seguidas! Essa capacidade melhora a cobertura global em resposta da Nemo! Aonde está me levando? Você verá! O que é a Nemo? De novo? Você... Não, Blackjack! Eu estou cheio disso! Você pode começar me dizendo! Certo! Nemo! Náutica! Execução de Macro Cósmica Ordem! Ah! Vocês e suas siglas! Vocês quem? Sociedades secretas! Organizações atípicas! Cabalas de super vilões! Aposto que vocês adoram! Por suas capas! Reunir-se em suas grandes mesas e tagarelar! Vindo de você? Isso é quase ridículo! Ironia é tão menosprezada! Tirando seu acrônico horrível! Vocês miram o quê? Governar o mundo? Preferimos... Controlar sua operação! Tenho certeza de que sim! Usando o mar! O mar é a vida desse planeta! Ele é absolutamente determinado ao clima, crescimento, agricultura, transporte, comunicação, segurança! Controle os oceanos e você controla tudo! Sim! E controlamos o oceano! A Nemo foi fundada em 1872! Nós permanecemos inteiramente clandestinos! Temos crescido! Desenvolvido nossas técnicas! Controle funcional dos mares foi alcançado em 1983! Temos refinado nossos métodos desde então! Agora é hora de agir mais abertamente! As nações do mundo estão completamente vulneráveis a nós! Eles só não sabem ainda! Temos um último obstáculo para vencer antes de irmos a público! Atlântida! Aquaman! Sua avaliação é apurada! O pescador ri e vai gostar de você! Senhor Gendry! O senhor é o chefe de estado da Casa Branca! Por que está levando tanto tempo? Moça! Esta bagunça está se espalhando! Eu quero ajudá-la! Eu não quero uma guerra! A última coisa que precisamos com uma eleição a caminho é a expectativa de uma ocupação multinacional em Atlântida para a próxima década! Eu acho que vai descobrir que uma ocupação exigirá que derrote Atlântida! E acho que está... Ah, vamos! Com o Aquaman e detenção, eu presumo que você é aquela que vai passar a instruir seu povo! Instruir? Não banque a ingênua! Francamente, estou cansado de aproximação bipolar para negociação! Um minuto simula uma indignação por nossos jeitos alienígenas e no seguinte, surpresa inocente! Para que possamos ver como estão tentando brincar conosco! Seu povo é medieval! Sua mentalidade é medieval! Acha que pode vir à Casa Branca e brincar de realeza? Acha que pode fazer exigências e então nos atacar quando não fazemos direito? Isso pode ter funcionado nas Eras das Trevas, mas... Atacar vocês? Como se não soubesse? Forças militares Atlantis investiram contra soldados americanos no local do naufrágio do Ponte Jet Train! Vocês atacam navios de resgate e recuperação e, em seguida, banhistas em colete e salva-vidas? Eu jogaria a Convenção de Genebra na cara de vocês se já tivessem assinado! Não fomos nós? Foram sim! Não é assim que diplomacia funciona! Não é assim que a paz acontece! Vocês são apenas crianças no palco mundial! Vocês não têm ideia de como operamos as coisas aqui! Vocês estiveram escondidos debaixo d'água por tempo demais! Vocês perderam o toque! Então deixe-nos ganhar o toque, Sr. Gendry! Ou... A América apenas nos bombardeará atrás de submissão! Isso... Geralmente acontece! Chame suas forças! Não posso! Porque não fomos nós! Bem... Eu sinto muito! Mas vou ter que chamar o serviço secreto para prendê-la também! Sr. Gendry! Onde exatamente estão prendendo Arthur? Na instalação de contenção Hillcrest! Por que a pergunta? Pode nos falar sobre o dilúvio, Sr. Curry? Eles são uma célula terrorista! Eles eram uma célula terrorista! Xenofóbicos Atlantis! Com uma apaixonada antipatia pelo mundo da superfície! Eu acabei com eles! Então Atlântida não é unida em seu desejo de formar laços com habitantes na Terra? É claro que não! Atlântida tem se isolado por séculos! O povo está acostumado com seu estilo de vida! Eles temem mudanças! Eles temem a superfície! E existe um histórico infeliz de motivos para isso! Alguns Atlantis são radicais! Eu trabalhei duro para educá-los! Para ajudar as pessoas a abraçar possibilidades futuras e esquecer velhos preconceitos! Como qualquer chefe de Estado! A América é unida atrás de seu presidente! Vocês não tiveram separatistas! Nem terrorismos domésticos! Nem lutas de classe! Nem sobrevivencialistas que rejeitam a autoridade! As últimas transmissões do Pontchart Train mencionaram o dilúvio ao lado de Atlântida! Se o ataque foi conduzido por elementos atlânticos radicais fora de seu controle... Então eu preciso estar lá fora a fim de lidar com isso agente Copeland! Eu acabei com o dilúvio! Eu fiz isso pessoalmente duas semanas atrás! Eles pretendiam atacar o West Mayland! Você entende o que eu estou dizendo? Eu lutei contra meu próprio povo para proteger os Estados Unidos! Senhor Curry! É possível que uma parte de sua organização restou! Deixe-me retornar à Atlântida e descobrir! Eu não posso fazer nada trancado aqui! Eu posso concordar com vocês me mantendo nessa cela! Eu posso concordar com vocês levando os responsáveis à justiça internacional! Sua escolha! Código Vermelho! Detenção! Bloco 2! Mera! Que diabos está fazendo? Eu decidi que não gosto muito de Washington e quero ir para casa agora, por favor! Mera! Você não pode! Ah, esqueça! Os tiros já foram disparados! Atlânticos e forças americanas já se enfrentaram! Quem ordenou? Nem você, nem eu e nem Tula! Mas a guerra está prestes a eclodir! Então, nós devemos partir também! Não! Não! Eu pedi a você para não fazer isto! Meu amor, escute-me! Eu admiro, além das palavras, a posição que você tomou! Humilhar-se, ser preso com algemas, lindamente simbólico! E não resolveu nada! Bem, nem agora que você organizou a fuga! Eu poderia ter perguntado, mas você é muito teimoso! Superfície teimosa! Agora, você não tem escolha! Temos que voltar ao mar e deter o banho de sangue! Que bom que eu amo você! Porque às vezes... Que bom que eu amo você! Porque, do contrário, o chefe de estado do presidente estaria inconsciente no Rose Garden com um quadro de George Washington preso em seu pescoço! Vamos! Desculpe! Uma pequena desidratação acelerada! Eles vão viver! Eles estão bem! O quão perto estamos da água? Oito milhas! Por aqui! Sim! Aqui e onde? Controle! Temos os fugitivos na nossa mira! Requisitando imediatamente instrução! Força letal está aprovada! Controle! Sim ou não? Preparar armas, Gundos! Está liberado para atirar! Instalação de contenção do Departamento de Segurança Interna, Hillcrest, Washington DC. Entendido, controle! Esperem! Não há motivo para... Mera! Eles atiram em nós como se fôssemos animais! Mera! Que merda! Bom dia! Gundos! Gundos! Na escuta! Rotores avariados! Vamos morrer! Gundos! Ninguém morre! Mera! Ninguém! Gundos! Na escuta! Gundos! Eu acho que os americanos querem discordar! Eu não vou permitir que eles matem, meu amado! Quando eu disse que ninguém, meu amor, eu quis dizer ninguém! Nem eles! Mas... Nem nós! Casa Branca! Sala de Conferência! Major Shurman! O que está acontecendo? Um momento, por favor, Sr. Gundry! Intrépido! Qual é a situação? Eles decolaram! Controle! Eles simplesmente decolaram! Lançaram-se como mísseis! Não achava que podia voar! Nadar, sim! Eu acho que é mais como saltar, Sr. Gundry! Poderiam também estarem voando pela distância que cobrem! Vou falar com o presidente! Eles precisam ser detidos e contidos! Com respeito! Eu quero consultar a autorização de força letal, Sr. Gundry! Parece errado! Ele é da Liga da Justiça! Ele é... O comandante em chefe de uma nação hostil! Ele está autorizando atos de agressão contra os Estados Unidos! Ele simplesmente fugiu da detenção! Ele é um terrorista! E só pra constar, eu sou o chefe de estado! Considere isto feito! Sim, senhor! Poupe disso, Major! Não é como se ele fosse um membro importante da Liga! Ele não é nenhum ícone adorado como o Azulão ou a Amazona! Ele é o Homem Peixe! Ele está lá pra fazer número! Apenas aconteceu dele ser o mais perigoso! Controle! Alvos readquiridos! Há quase duas milhas pronto do Potomac! Entendido! Eles estão indo para a água! É claro! Derrubem eles com tudo, Major! Sr. Gundry, senhor! O presidente! Aqui é o controle! Empenho sanção autorizada! Senhor! Sim, senhor presidente! Eu acho que devia fazer essa ligação! Mera, fique comigo! Temos que... Ah, inferno! Arthur! Tanques! Vocês querem nos colocar dentro deles ou nos matar com eles? Você mexeu com alguma coisa? Tem muita água em suas máquinas de guerra! Os motores! Os sistemas de armas! Correção! Tinha! Está nervoso comigo? Apenas concentrando! Não! Você está nervoso! Você não gostou do fato que eu trouxe isso para nós! Que eu o libertei! Mera! As vezes, nós não concordamos em tudo, Arthur! Você tem que estar bem certo disso! Eu estava tentando! Seu jeito não funcionou! Essas pessoas não são razoáveis! Eles nos veem como inimigos! Você pode fazer mais para resolver isso se estiver livre do que encarcerado! Nunca saberemos, não é? Então, você não aprovou! O que isso quer dizer? É o fim do nosso noivado? Essa não é uma hora para discussão, Mera! Só para constar! Sim, eu ainda quero casar com você! Eu só quero que estejamos vivos para o grande dia! Antártica! Senhor! Esse é o Arraia Negra! O infame Arraia Negra! Blackjack me informou que você seria uma ótima adição ao Círculo Interno da Nemo! Você é o Pescador-Rei! Só um título! Eu sou o Senhor do Mundo! Eu tenho poder e influência além da sua imaginação! Diga-me! Por que eu deveria te dar uma parte disso? Está pensando muito pequeno, Pescador-Rei! Eu posso te mostrar como pensar maior! Vamos! Daqui podemos chegar no rio! Eles têm drones no ar! Eu soube de aeronaves também! Se decolarmos eles nos acertarão com munições que mesmo nós não conseguiremos aguentar! Então o que faremos, Arthur? Forçar nosso caminho até a água? Soa como seu tipo de plano! Ah! Você pode ser bem irritante às vezes! Sarcasmo não o torna o Rei de Atlântida! Talvez não devêssemos nos casar! Se vai me tratar como... Mera! Mera! Quero dizer... Mera! Mera! Pare! Oh... Bom conselho! Olá, Arthur! Acho que devíamos conversar! Eles o enviaram atrás de mim, hein? Não é assim! Parece muito assim, Clark! Eu tive uma conversa com o presidente! Seja lá o que é isso! Tem que parar aqui e agora! Parece que o presidente dos Estados Unidos da América acredita que sou um terrorista internacional! Um inimigo do estado! E também parece que Superman se tornou um empregado da Casa Branca! Não! O presidente me chamou! Mas eu vim voluntariamente! Pra ajudar! Dizendo-me para parar? Isso é ajudar? Ficar no meu caminho é ajudar? Você nem sabe o que está havendo aqui! Eu acho que sim, Arthur! Eu fui avisado que o SS Pontchartrain foi afundado com todos dentro no Atlântico Sul! E agora, eu posso ouvir o crescente barulho da frota de guerra Atlântico avançando para a baía de Chase Peak! Ativar sistemas de armas! Preparar ataque à superfície! Eu quero ajudar! Então, por que não está ajudando? Casa Branca! Sala de crise! O que o Superman está fazendo, Shurman? Bem, Sr. Gantry! Parece que ele está falando com... Por que diabos eles não estão prendendo aqueles dois lunáticos? Superman! Prenda-o, pelo amor de Deus! Problema? O chefe de estado está perdendo a paciência com a minha abordagem aqui! Sua abordagem... É... É bem reveladora! Por falar com você? Tentando resolver isso pacificamente? Se veio para ajudar... Estaria contendo o exército para que eu pudesse partir e resolver essa crise! Sem questão! Sem hesitação! Se você confia em mim, não estaria no meu caminho! Deixe-me ajudá-lo! Você precisa responder por isso! Não pode partir! Não posso! Eu sou um rei! Agora estamos agindo! Superman, vai! Pare com isso! Afaste-se! Não vou! Deixe-me ir com você para a Atlântida encarar essa crise! Talvez precise de ajuda! Ele tem ajuda! Ela... Ela... Ela esmurrou o azulão! A garota tem fibra! Eu sempre tentei superar isso! A adorada trindade entre você, Diana e Batman! Então o leal e verdadeiro trio do Lanterna, Flash e Borg! Adorados pelo público! E então eu... O Molrach! Do lado de fora! O quê? É uma palavra atlante para peixes renegados, que não seguem obedientemente como o resto do cardume! A ovelha negra! É assim que se vê! É assim que eu me vejo sendo visto! A Atlântida nada tem a ver com o naufrágio de Ponte Chertrain! A Atlântida atacou as superfície antes! Não sobre o meu comando! Nunca sobre minhas ordens! Não acha que é significante que isso aconteceu na mesma semana que eu tentei reunir as nações da Terra e do Mar? Você tem inimigos, Superman! O quê? Quantas vezes seus inimigos tentaram derrotá-lo, fazendo parecer ruim aos olhos do mundo? Você é o Superman! É bem mais fácil desacreditar em mim! Eu sou o homem-peixe esquisito que ninguém confia! Nem mesmo os meus altos intitulados amigos na Liga da Justiça! Atos! Não palavras, Arthur! Eu não sei quantos milhões de dólares em equipamentos militares americanos vocês destruíram para chegar até aqui! Ou quantos soldados feriram! Sem força letal! Arthur insistiu, sem força letal para cada passo do caminho! Cada passo do caminho desde que ele escapou da detenção! Eu estava tentando cooperar para demonstrar minhas intenções pacíficas! Agora eu tenho que voltar ao mar! Achar os responsáveis por orquestrar essa crise! Puxar a todos da beira do abismo! Não posso deixá-lo ir! Por que não? Ambos são filhos de outro mundo! Eu pensei que você de todos simpatizaria com... Porque Arthur foi legalmente preso! Sob ato patriótico! Os Estados Unidos o querem detido! Se eu deixá-lo ir! Não existe extradição com Atlântida! Temos uma responsabilidade para demonstrar que a Liga da Justiça não está acima da lei! Por isso, deixe-me ir com você! Eu posso chamar a Liga! Eles querem ajudar! Ajudar o Moloak! Pare de dizer isso! Eu quero ajuda... Comprometendo a mim! Tente entender! Eu tenho que fazer isso! Eu! Pelo bem de Atlântida! Eu tenho que ser aquele que vai resolver! Eu estou protegendo o meu reino! Minha família! Eu sou o rei de Atlântida, Superman! Por favor! Dê-me uma chance de mostrar o que isso significa! Ou não haverá nenhuma maldita razão de eu existir, afinal! Meu Deus! Ah, cara! Então... Intenções pacíficas, hein? Não seja idiota! O rei deles está sob ataque! É claro que eles viriam! O que estão esperando? Estão esperando que eu diga ataque! Tula! Majestade! Suspendam fogo! Retornem à água! Acabamos aqui! Eu impedi esta guerra! Agora eu vou impedir a próxima! Você vai ficar no meu caminho de novo? Resolva isto! Resolva isto! Sinal... Antártica! Ah, ah, ah! A raia negra, você me diverte! Parece estar trabalhando sobre a ilusão de que se você se unir a Nemo, terá algo a dizer sobre suas atividades e objetivos! Por que eu não teria? Blackjack mencionou que você era o ousado! Senhor! A agenda da Nemo foi definida por décadas! É um programa de manipulação global cuidadosamente estruturado! Nenhum novato, por mais talentoso que seja, terá permissão de vir com radicais novas ideias e desfazer nosso intricadamente desenvolvido programa! Além disso, tivemos alguns problemas e gastos para consegui-lo! Você poderia ser um triunfo para nossa causa! Um instrumento! Eu nunca servi a ninguém! Acostume-se com a ideia! Você pode apreciar! Do contrário... Bem... Esta conversa acabou! Claramente! Ah! Oh meu Deus! O que você fez? O rei está morto, Blackjack! Longa vida ao rei! Alguma pergunta? Eu ouvi direito! O Atlântico! Você foi ameaçado pelo Superman? Sim! Ele falava sério? Absolutamente! O que isso significa? Significa... Que realmente tenho que resolver isso! Que realmente tenho que resolver isso! Como vou? A sagen underscione! Que realmenteIsso não é um therapy so barking, porque é muito importante para conseguir todos vocês! Meu Alexandre, Segrifique, Que mini-o... potência de marcar-lo,